Olá Vipers, meu nome é Daniel Basques, sou médico psiquiatra e hoje nós vamos para mais uma edição do VipTest, uma resolução da prova da Vip de 2015, das 10 primeiras questões. Então vamos lá. Questão número 1. Ele estava fazendo atividade física regularmente pensando. Não apresentava alterações de sono, vigília, de apetite significativas durante aquele período. Depois disso, decidiu que pedir o divórcio e mudaria de cidade. Mantinha suas revisões de saúde em dia e não apresentava alterações ou doenças físicas, nem sintomas psicóticos ou substâncias psicoativas atuais ou passados. Quando procurou atendimento, estava separado e há um ano ele tinha um novo relacionamento, uma mulher mais jovem e também tinha dois filhos. Mantinha-se fazendo plantões em emergências, mas seu ganho era inferior ao que tinha anteriormente. Ele relatava uma angústia difusa e choro eventual, além da preocupação sobre como levaria sua vida dali para frente, desejando manter o contato com os filhos. Durante a avaliação, relatou que seu pai havia morrido no ano anterior à sua separação, mas que isso não parecia ter afetado sua vida de forma significativa. Levando em consideração os dados descritos, a hipótese diagnóstica mais provável nesse caso é de... Crise da meia-idade, crise da adolescência, episódio maníaco, transtorno de ansiedade generalizada ou episódio depressivo. Então, essa questão, na verdade, ela foi anulada, né? As informações fornecidas não preenchiam critério para nenhum dos transtornos citados na letra C, D e E. E a adolescência, a gente sabe que não é, porque a adolescência, ele não está mais adolescente. E a resposta, que era o gabarito oficial, mas que depois é anulada, é crise de meia-idade, que não são diagnósticos psiquiátricos, né? Então, a resposta oficial seria essa crise da meia-idade, e as características de crise de meia-idade são enumeradas a seguir, né? Então, a busca de um sonho, de um objetivo de vida novo, necessidade de superar um sentimento de remorso vago por metas não cumpridas, novas miradas, um novo olhar na vida, né? Desejo de voltar a experimentar prazeres leves, geralmente preservados na maioria da época da... Na memória, desculpa, da época da juventude. Vontade de ficar mais tempo sozinho, sem ser perturbado, ou apenas com pessoas que não lhe façam cobranças. E aí, tem que ter alguns comportamentos, né? Um gozo solitário com hobbies e lazeres sociais, esporte, coleção, bicho de estimação, curso de arte, uso de álcool. Geralmente são criticados, talvez em excesso, pela família. Ele tem que adquirir itens voltados pro próprio gozo, considerados caros ou fúteis, né? Então, motocicleta, tabaco, roupa, carro esportivo, joia, são coisas que não são necessárias e são, de certa forma, excessivas. Depressão, ansiedade decorrente das críticas e isolamento produzidos com a mudança da atitude. Responsabilizar-se pelos seus fracassos pessoais, revisando profundamente as atitudes e tentando racionalizar os anos que estão por vir. Com cuidado exagerado com a aparência e uma tentativa de parecer mais jovem, a fim de atrair novos parceiros e desenvolver novos relacionamentos. E procurar relacionamentos com qualquer pessoa disponível, geralmente em busca de referência, que se impressionam com a experiência que essas pessoas geralmente carregam. Bom, foi uma questão anulada. Pode-se afirmar, questão 2, que a demência por corpúsculos de Levy, a DCL, né? Apresenta declínio cognitivo progressivo similar ao da demência na doença de Alzheimer? B. Costuma cursar com particionismo, que pode anteceder em até 2 anos o início do declínio cognitivo? C. Não se beneficia do tratamento com anticolinesterásicos? D. Apresenta flutuação cognitivo, que é suficiente para o diagnóstico de DCL provável? E. Acomete cerca de 2% dos pacientes com demência? Vamos lá, né? A doença com corpos de Levy, ela é uma demência clinicamente semelhante à doença de Alzheimer, e costuma se caracterizar por alucinações, espectros parkinsonianos e sinais extrapiramidais. C. Os corpos de inclusão de Levy, eles são encontrados dentro do córtex cerebral, né? A incidência exata é desconhecida. Esses pacientes com frequência têm síndrome de Capgras, né? Aquela paramnésia reduplicativa, como parte do quadro clínico. E o paciente deve apresentar um declínio cognitivo suficiente a ponto de interferir no seu funcionamento. Óbvio, isso acontece com qualquer transtorno do DSM. A gente destaca que no início da doença, os sintomas de memória podem não ser tão proeminentes quanto sintomas de atenção, habilidades frontos subcorticais e a capacidade de viso espacial. Um diagnóstico de provável demência com corpos cruz de Levy exige um ou mais sintomas fundamentais e uma possível doença com corpos cruz de Levy exige apenas um sintoma fundamental. Então, sintomas fundamentais são níveis oscilantes de atenção e estado de alerta, alucinações visuais recorrentes e características parkinsonianas. Roda de entrada, barata de cinesia, tremor em repouso, a marcha mesmo, né? Do paciente ali, aquela marcha, em inglês eles chamam de shuffling gate. Característica de apoio para poder associar o diagnóstico. São quedas repetidas por conta mesmo dos sintomas parkinsonianos. Síncope, sensibilidade a neuroelépticos, que são pacientes extremamente sensíveis a qualquer neuroeléptico. Delírios sistematizados e alucinações em outras modalidades, então auditivas, táteis, visuais, olfativas, muitas vezes se acontecem nesses pacientes. A donepesilha e a rivastigmina podem sim ser benéficos para esses pacientes com doença de Parkinson e com doença do corpo de Levy, para a gente tratar o déficit cognitivo por conta dessa lesão. A presença na histopatologia desses agregados proteicos anormais de alfa-sinucleína, que são os corpos de Levy, que são visualizados no microscópio, são a característica principal das difunções classificadas em grupo como sinucleinopatias. Parkinson, doença do corpo de Levy, entre outras, que entram na esfera da neurologia. Atropia de múltiplos sistemas é uma outra doença que também está inclusa nas sinucleinopatias. E ela é a segunda causa mais comum de demência neurodegenerativa, que vai causar também, além do Parkinsonismo das alucinações da flutuação cognitiva, vai ter alteração do solo REM. O perfil cognitivo é bem semelhante com a doença de Parkinson, tem um predomínio de disfunção executiva e visoespacial, um comprometimento flutuante da atenção, em um intervalo de um ano entre o aparecimento dos sintomas motores e cognitivos. Quando tem uma sobreposição clínica e neuropatológica de ambas as condições, Parkinson e da demência, parece tratar-se de apresentações distintas dentro do mesmo espectro patológico e a gente já chama como a demência. Na doença de Parkinson existe comprometimento de neurônio dopaminérgico e na demência para o corpo de Levy de neurônios corticais. Na atropia de múltiplos sistemas, diólico de endrócitos na região estriatomigral e olivo ponto cerebelar. A DCL varia de 0 a 30% entre os quadros de demência e de 0 a 5% da população geral. Recebe classificações erróneas como delírio, Alzheimer, doença de Parkinson com demência ou demência vascular. A flutuação de cognição é relatada em 90% dos pacientes, mas os relatos e os critérios são diversos e tem muita variabilidade de apresentação e basicamente a gente precisa do cuidador para amarrar o que está acontecendo. Então a confiabilidade não tem sido muito boa nos estudos. Os sintomas parkinsonianos espontâneos que não são induzidos por medicação devem ser acompanhados da demência dentro do primeiro ano para a gente diferenciar com a doença de Parkinson seguida de demência. Então a gente pode afirmar que apresenta declínio cognitivo similar ao da demência na doença de Alzheimer. Costuma cursar com parkinsonismo que pode anteceder em até dois anos. Não, é um ano. Não se beneficia do tratamento com anticolinesterásico? Sim, se beneficia. A flutuação cognitiva não é suficiente para o diagnóstico de DCL provável, isso é impossível. E a letra I, a comércio cerca de 2% dos pacientes com demência? Não, esse número varia muito. É de 0 a 30% dos pacientes com demência. Não dá para dizer exatamente qual essa aposentagem, mas com certeza ela não é de 2%. Questão 3. O paciente em uso regular de antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina precisou de internação hospitalar devido a uma pneumonia comunitária por estafilococcus aureus resistente à meticilina, que eles chamam de MRSA. O antibiótico escolhido foi a lina exolida, que tem como parte do mecanismo de ação a inibição da malna, da monaminoxidase, a enzima responsável pela metabolização da serotonina. Depois da associação da lina exolida, o paciente desenvolveu um quadro de confusão, disfunção cognitiva, ataxia, hipertermia e rubor. Foi diagnosticada uma síndrome serotoninérgica, foram instituídas medidas de suporte geral e o antidepressivo foi suspenso temporariamente com resolução do quadro. O mecanismo responsável pela produção da síndrome serotoninérgica foi farmacocinético por competição pelos sítios de ligação às proteínas plasmáticas, que levou ao aumento da fração livre e ativa de ambos os fármacos. Foi farmacocinético por inibição alostérica de enzimas de metabolização da lina exolida. Foi fármaco genômico, já que variações genéticas impediram o paciente de metabolizar adequadamente a lina exolida. Uma alteração farmacodinâmica, pois tanto a inibição da recaptação de serotonina quanto a inibição da monomicocidase aumentam o nível desse neurotransmissor. E farmacocinético por inibição competitiva de enzimas de metabolização de ambos os fármacos. Então vamos lá. Os efeitos clínicos dos medicamentos eles são muito mais bem compreendidos em termos de farmacocinética que descreve o que o corpo faz com o fármaco. E a farmacodinâmica aqui descreve o que o fármaco faz com o corpo. Então, nesse caso, em que a sinomisorotoninérgica se deveu à interação entre os dois medicamentos, entre o ISRS e a lina exolida, e aí aumentou a concentração de serotonina, em tese, é uma alteração farmacocinética a questão foi anulada porque, na verdade, não tinha uma resposta correta, né? A gente seria farmacocinético, né? Porque o que o corpo faz com a droga farmacocinética, ele vai inibir a recaptação de serotonina e o outro, ele vai inibir a monaminocidase. Então, não é um mecanismo ali de competição nem de alteração dos receptores. Ele é um mecanismo cinético. E aí, a questão foi anulada porque não tinha uma resposta correta. Questão número 4. Estudos de base populacional apontam a existência de associação importante entre depressão e outras condições médicas não psiquiátricas, que pode ser 5 a 10 vezes maior em indivíduos fisicamente doentes, quando comparados à população em geral. Mas estudos permitem a seguinte afirmação. A doença renal terminal é, dentre as nefropatias, aquela cuja associação com a depressão é menos estudada. Os sintomas depressivos são pouco frequentes e portadores crônicos de hepatite C. A depressão é associada à maior mortalidade de pacientes com câncer, independentemente do estágio da doença ou do sítio tumoral. O alto consumo de ácidos graxos ômega 3 está associado tanto à depressão quanto às doenças cardiovasculares. E a alta prevalência de depressão presente em pacientes lúpicos não parece relacionar-se com o uso de altas doses de corticosteroides usualmente utilizados em seu tratamento. Então, a depressão, ela está associada, sim, com o risco aumentado de mortalidade por câncer em pacientes oncológicos e aqueles que acabam por desenvolver câncer. E uma revisão sistemática e uma meta-análise evidenciaram que sintomas depressivos são comuns em adultos com doença renal crônica e a prevalência estimada é altamente dependente dos métodos usados para identificar a depressão, particularmente para adultos com doença renal crônica estágio 5D. É bastante esclarecida também a relação da intérfeno, né, do agente imunomodulador, que é indicada para o tratamento de hepatite C, com sintomas depressivos após a exposição. Nesses casos, é indicado um tratamento, inclusive, conjunto com antidepressivos. O ácido graxo ômega 3, que é usado como suplemento no tratamento de doença cardíaca, colesterol elevado, hipertensão arterial, também pode ajudar no tratamento de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e TDAH. Pode reduzir o risco de úlcera, inclusive, quando usado em conjunto com os analgésicos, os anti-inflamatórios não esteroidais. A psicose lúbrica pode ser desencadeada por processos de desregulação autoimune, o que representa um fator de gravidade da doença, mostrando que a gente sempre tem que fazer o diagnóstico diferencial com o uso de drogas, medicamentos, infecções, evoluindo com remissão depois do controle do quadro. Nesse caso, a gente observa que o quadro psicótico pode ser desencadeado pela reação imunológica ou pela exposição ao corticosteroide, que é a medicação que, geralmente, a gente usa para tratar os pacientes lúpicos e é em altas doses. Apesar disso, essa diferenciação não deve atrasar a instituição da terapia precoce. A presença de sintomas depressivos em pacientes com lúbricos é estimada em 20%, que leva ao comprometimento da adesão terapêutica e o controle do quadro. Então, a resposta correta é que a depressão é associada à maior mortalidade de pacientes com câncer, independentemente do estágio da doença ou do cito tumoral. A doença renal, a depressão é bem estudada, os sintomas depressivos são bastante frequentes em portador de padrido C, o alto consumo de ômega 3 está associado à melhora de depressão e de doenças cardiovasculares, então não associado com a depressão. E a alta prevalência da depressão em pacientes lúbricos não parece se relacionar com o uso dos corticosteroides. Na verdade, muitas vezes a psicose e a própria doença faz com que o paciente tenha quadros depressivos, principalmente nos períodos sem o corticóide, enfim. Então, a gente tem a resposta correta à letra C. Questão 5. Transtornos depressivos e transtornos de ansiedade são comuns na população. Com certa frequência, há comorbidades entre esses dois tipos de transtorno psiquiátrico e, nesse caso, a gente pode afirmar que aproximadamente 10% dos pacientes com transtorno de pânico têm depressão. A comorbidade entre transtorno de pânico e depressão não influi significativamente no quadro clínico global. Uma parte significativa dos pacientes com depressão, entre 30% e 60%, têm transtorno de pânico. Nos pacientes com depressão, o transtorno de ansiedade social é pouco frequente comparado aos outros transtornos de ansiedade. E o tratamento para ansiedade social associado à depressão deve ser feito preferencialmente com ansiolíticos. Então, vamos lá. As taxas de comorbidade de transtorno de pânico com transtorno depressivo maior, relatadas durante a vida, variam de forma considerável, podendo ser de 10% a 65% nos indivíduos com transtorno de pânico. Em aproximadamente um terço das pessoas com os dois transtornos, a depressão precede o início do pânico e nos dois terços restantes a depressão ocorre ao mesmo tempo ou depois do pânico. O subgrupo de indivíduos com transtorno de pânico desenvolve um transtorno relacionado à substância, que para alguns representa uma tentativa de tratar ansiedade com álcool ou medicamentos. A comorbidade com outros transtornos de ansiedade e transtornos de ansiedade de doença também é comum. Então, quando a gente compara as alternativas, 10% dos pacientes com transtorno de pânico têm depressão. Não, isso é bem mais. A comorbidade entre pânico e depressão não influi significativamente no quadro clínico global, influi bastante. Letra D, em pacientes com depressão a ansiedade social é pouco frequente. Não, é bem frequente. O tratamento para transtorno de ansiedade social associado à depressão deve ser feito preferencialmente com ansiolíticos. Não, a gente vê com antidepressivos. E uma parte significativa de pacientes com depressão entre 30% e 60% tem pânico. Essa é verdadeira. Questão 6. Homem de 56 anos, diabético, hipertenso, tratador de cirrose hepática, apresenta tremores de extremidades e ansiedade após interromper a ingestão diária de 200 ml de aguardente por dia a dois dias. A melhor opção para o tratamento inicial é diazepam, clonazepam, bronazepam, carbonato de lítio associado ao diazepam ou lorazepam. A questão aqui é da síndrome de abstinência alcoólica. Ela é relativamente tranquila, né? Teria duas opções para a gente aqui ou diazepam ou lorazepam, mas aí tem um dado importante na questão que é o paciente ele é portador de cirrose hepática. Então, faz eu favorecer o uso do lorazepam porque ele não depende de metabolização pelo citofono P4-150. A metabolização do lorazepam é feita por conjugação, então ele não influi tanto, né? Ele é no coronidação, né? O mecanismo de metabolização dele. Ele não tem metabolito ativo e a meia-vida dele é intermediária. Então, os pacientes com doença hepática alcoólica têm menos risco de ter toxicidade se a gente desintoxicar com lorazepam do que com outro bens diazepínico. Ah, mas onde eu trabalho só tem diazepam. Tudo bem. Você vai usar com mais cautela, mas dá pra usar. A questão aí é só tentar prevenir maior dano ao fígado do paciente. Então, a questão é a letra E. Questão 7. Soldado brasileiro, integrante das forças de manutenção de paz da ONU no Haiti, testemunhou diversas atrocidades no período que permaneceu no país. Esses episódios incluíram assistência a pessoas em estado de pobreza extrema, desnutridas, vítimas de violência com lesões graves e cadáveres decapitados, por exemplo. Após ele voltar para o Brasil, passou a apresentar ataque de ansiedade com taquicardia, sudorese, sentimento de desrealização, por vezes acompanhado de recordações intrusivas dos episódios que ele testemunhou do tipo flashback. Além disso, terrores noturnos esporádicos ocorriam. O soldado passou a sentir-se extremamente ansioso e irritável, com explosões de agressividade verbal contra parentes e amigos que o questionavam sobre sua atitude arredia, claramente distinta do padrão anterior do comportamento deleritoral. Após muita relutância, não somente pelas expectativas de resiliência ou estresse, que é característica da cultura militar, como pelo temor de discriminação por amigos e familiares, o soldado procurou assistência psiquiátrica. A hipótese diagnóstica mais provável, de acordo com os critérios do DSM-5, é transtorno A, de pânico, B, depressivo ou recorrente, C, de estresse pós-traumático, C, de ajustamento, ou E, obsessivo compulsivo. Bom, aqui é muito claro, assim, né, é meio até uma vinheta clínica bem nítida, né, o estresse pós-traumático, ele decorre de experiências traumáticas, em geral, eles são suficientemente devastadores nessas experiências para afetar quase todo mundo. Pode surgir de experiência em guerra, tortura, catástrofe natural, né, tsunamis, furacão, remoto, agressão, estupro, acidentes graves, e as pessoas revivenciam o trauma nos seus sonhos ou nos pensamentos diários e são persistentes em evitar qualquer coisa que o traga à mente, experimenta o interpecimento da responsividade junto com o estado de hipervigilância. Os outros sintomas que são comuns aí no PEPT são depressão, ansiedade e dificuldades cognitivas, né, como, por exemplo, a falta de concentração. Então, os critérios diagnósticos do DSM, eu vou ler, né, então, vamos lá, exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual em uma ou mais das seguintes formas, vivenciar diretamente, né, esse paciente vivenciou, não vivenciou diretamente, não foi com ele, mas ele testemunhou pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas. outras possibilidades são saber que o evento traumático ocorreu com algum familiar ou amigo próximo e nos casos de um episódio concreto ou ameaça de morte envolvendo o familiar ou amigo, é preciso que o evento tenha sido violento ou acidental. Ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático, então, as pessoas que recolhem restos de corpos humanos, policiais repetidamente expostos a detalhes de abuso infantil e no caso desse paciente, ele também teve esse critério 4, então, ele testemunhou várias pessoas acontecendo isso e também viu cadáveres e etc. Esse critério 4, ele tem uma ressalva, não se aplica à exposição por mídia eletrônica, a menos que isso esteja relacionado ao trabalho. Então, se a pessoa vai ativamente, eu quero ver desgraças alheias, aí começa a pesquisar no Google e aquilo vai afetando a pessoa, não entra como test porque isso não faz parte do trabalho da pessoa, ela foi atrás desse tipo de conteúdo. E critério B, aí vai ter que ter um ou mais dos sintomas intrusivos que são relacionados ao evento traumático, então, lembranças intrusivas angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento, sonhos angustiantes, recorrentes nos quais o conteúdo ou o sentimento dos sonhos estão relacionados ao evento, as reações dissociativas, os flashbacks que a pessoa sente ou age como se o evento estivesse ocorrendo de novo, que pode acontecer num contínuo, aí com a expressão mais extrema desse flashback é na forma de uma perda completa de percepção do ambiente ao redor, a pessoa entra no modo guerra como se estivesse lá mesmo. Sobremento psicológico intenso ou prolongado ante a exposição e sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático. Um exemplo disso, não nesse caso, mas um exemplo geral, é a pessoa que foi assaltada e apanhou do assaltante ou foi sequestrada numa rua X e aí essa pessoa evita passar por essa rua X ou quando tem que passar por lá porque não tem jeito, ela sofre intensamente sabendo que vai passar por ali, mesmo não sendo assaltada novamente. E reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático. O critério C, a pessoa evita persistentemente estímulos associados ao evento traumático começando após a ocorrência do evento conforme evidenciado por um ou ambos. Evitação ou esforço para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento traumático. evitação ou esforço para evitar lembranças externas, pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos, situações que despertem recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento traumático. Tem a ver com aquela situação da rua. Então, a pessoa evita passar por ali e quando ela tem que, gera uma angústia enorme na pessoa e entra no critério B. critério D, alterações negativas nas cognições e no humor associada aos eventos traumáticos começando ou piorando depois da ocorrência de tal evento e aí tem que ser dois ou mais dos seguintes. Incapacidade de recordar aspecto importante do evento, a pessoa tem uma amnésia dissociativa relacionada àquele evento, então ela não lembra os detalhes. Isso não pode ter a ver com traumatismo crâniano, álcool ou drogas. Crenças ou expectativas negativas persistentes e exageradas a respeito de si mesmo, dos outros e do mundo, então o mundo é perigoso, meu sistema nervoso está arruinado para sempre, não dá para conquistar ninguém, essa cidade não tem mais jeito, é uma crença negativa. Cognições distorcidas persistentes a respeito da causa ou das consequências do evento traumático que levam o indivíduo a culpar a si mesmo ou aos outros, o estado emocional negativo persistente com medo, favor, raiva, culpa, vergonha, é direto. interesse ou participação bastante diminuída nas atividades significativas, sentimento de distanciamento e alienação em relação aos outros e uma incapacidade persistente de sentir emoções positivas, então ela não consegue sentir felicidade, satisfação, amor, etc. e aí ela vai ter alterações marcantes na excitação e na reatividade associadas ao evento traumático e começa ou piora depois do evento e também, dois ou mais, comportamento irritadice, surtos de raiva, geralmente com agressão verbal ou física, comportamento imprudente ou autodestrutivo, hipervigilância, resposta de sobressalto exagerada, problema de concentração, perturbação de sono, e aí essa perturbação toda tem que durar mais de um mês e causar sofrimento clinicamente significativo e prejuízo nas áreas importantes do funcionamento da vida do indivíduo e temos que excluir efeitos de substância ou outra condição médica. Aí tem alguns subtipos aí com sintomas dissociativos que esse paciente tem, ele tem despersonalização e com expressão tardia, se todos esses critérios não forem atendidos até seis meses depois do evento, mas a gente disse que foi expressão tardia. Tem que ser diferenciado de outros transtornos, ansiedade, toque, adaptação, transtorno depressivo maior, que gera mais dúvida de todos é o transtorno de adaptação, que é quando existe um estressor, mas ele pode ser de qualquer gravidade ou tipo em vez dos critérios A do TEPT. Então, a gente usa o transtorno de adaptação quando a resposta a esse estressor que satisfaz o critério A de TEPT não satisfaz os outros critérios do transtorno, então ele só tem o critério A, né? E ele também é diagnosticado quando os sintomas do TEPT ocorrem em resposta ao estressor que não seja grave o suficiente, né? não é violência sexual, não é morte, e sim uma separação, um abandono conjugal, uma demissão do trabalho, uma separação aí dos filhos, e aí sim. Então a resposta, isso é a resposta traumática, tá? Questão oito, estudos de ressonância magnética em esquizofrenia demonstraram um aumento de giro temporal, substância cinzenta, amígdala, giro parepocampal ou substância branca. Então teve um estudo que foi prospectivo do TNAEMET com 100 pacientes apresentando esquizofrenia com início na infância e seus irmãos normalmente desenvolvidos mostrou que os pacientes esquizofrênicos tinham perda progressiva de substância cinzenta, crescimento atrasado e perturbado da substância branca e um declínio no volume cerebelar nas pessoas que tinham esse transtorno. Eles acharam outras alterações aí que foram frequentes, que era a redução de área do córtex pré-frontal medial, do vento medial, e a ínsula anterior, tálamo e amígdala. Também teve redução, uma atrofia de áreas do lobo temporal, principalmente formação hipocampal e giro temporal superior. Os irmãos dessas crianças também exibiam alguns desses distúrbios no cérebro aí. Essas anormalidades da matéria cinzenta elas foram normalizando ao longo do tempo. Não tinha algum mecanismo de proteção nessas crianças que não tinha nas crianças com esquizofrenia. E a perda de volume do hipocampo com o avançar da idade parece ser estática nas crianças com esquizofrenia. Foi feito um estudo aí de sonância magnética, com mais de 100 crianças duas décadas mais ou menos e aí a perda de matéria cinzenta acontece continuamente. E ela vai sendo concomitante com aumento ventricular com padrão de perda que começa na região parietal e vai indo frontalmente para o corteio temporal para o corteio pré-frontal do orso lateral dos giros temporais superiores e a evidência de que a perda prematura de substância cinzenta parietal com perda de substância cinzenta frontal e parietal é muito mais pronunciada na esquizofrenia com início na infância do que naqueles que tem início posterior. Bom, se a gente olhar aqui algumas imagens um paciente não afetado de um paciente afetado a gente vai ver mais chama atenção de cara esse alargamento ventricular que começa a ter aí algumas áreas de atrofia e um crescimento da substância branca. Então o aumento é da substância branca. Questão 9 sobre o tratamento farmacológico durante a lactação a gente pode afirmar que a paroxetina apresenta muitos eventos adversos e níveis plasmáticos altos nos recém-nascidos. Petralina tem sido apontada como antidepressivo de primeira linha. Em geral a literatura encontra altas taxas de eventos adversos em bebês expostos aos antidepressivos tricíclicos e SRS. A floxetina tem meia vida que torna a medicação muito apropriada na lactação. O citalopram é uma excelente escolha por conta de sua baixa concentração no leite. Vamos lá. De modo geral as lactantes não devem ser aconselhadas a interromper a amamentação mediante a necessidade de um usar antidepressivo. Os estudos com os tricíclicos principalmente nortriptilina e amitriptilina mostram uma quantidade baixa no leite dessas duas medicações. E as doses relativas dos lactantes variam de 0,5 a 3% para duloxetina mirta faroxetina centralina bupropiona fluvoxamina 6% para citalopram e 8% para desvelafaxina. Tem níveis significativos que seja 10% ou mais da dose materna fluoxetina citalopram e velafaxina. Então são medicações que a gente não daria para considerar. Os inibidores da monaminotidase têm uma concentração baixa no leite. O problema deles é efeito colateral e interações medicamentosas. Se a criança precisar usar algum outro medicamento por algum motivo que tenha interação com o imal, o imal, mesmo quando você interrompe, se ele for irreversível, ele vai levar 7 a 14 dias para poder aquela enzima morrer e aparecer uma ou outra porque ele é irreversível. Mesmo quando você tira o imal, a estrutura dela está deformada e não consegue fazer a ação que ela fazia antes. O nível de antidepressivo no leite materno costuma variar relativamente pouco entre os intervalos de doses. Então, aquelas medidas de evitar amamentação na fase do pico de concentração, tomar a dose do antidepressivo à noite, logo depois que o anem mamar, ou extrair, descartar o leite. no começo do tratamento que ainda não atingiu aquele steady state, ok, mas depois da medicação estar no nível cérico estabilizado, isso contribui muito pouco para reduzir a exposição do lactante. Então, ou toma enquanto amamenta ou não toma. Mas, essas medidas ajudam, mas é muito pouco. E os inúmeros seletivos enquanto classe, eles são considerados o grupo de escolha para as lactantes, né? Então, o bom perfil de tolerabilidade, por exemplo, e a eficácia em sistemas ansiosos, tem bastantes trabalhos aí falando da paroxetina e da sertralina, que tem sido os dois fámacos de escolha para tratamento ansioso e depressivo no pós-parto. A vantagem da sertralina em relação à paroxetina é que a sertralina também pode ser usada durante a gestação, então a mãe não precisa trocar de medicamento. No caso da paroxetina, ela teria que interromper durante a gestação por risco de malformação cardíaca e aí depois retomar o uso no pós-parto, se possível, e a retirada da paroxetina não é muito fácil, então ia ser mais trabalhoso fazer isso. Quando a mulher já usa um antidepressivo na gravidez, a gente tem que trocar o medicamento por o mais seguro? É assim, primeiro eu evito descontinuar qualquer medicamento, a menos que seja muito necessário. se eu trocar nesse período vulnerável aí da mãe, pode ser um problema, então segurança para o bebê na lactação, ela tem que ser levada em consideração já quando, durante a gravidez a gente começou o tratamento. Então para uma mulher que está em idade reprodutiva, mesmo que não esteja grávida ou lactante, a segurança perinatal deve ser uma variável de grande importância, então é a mesma coisa com o ácido valproico, eu evito prescrever o ácido valproico para uma pessoa que está numa idade potencialmente fértil, mesmo que ela não tenha plano de engravidar, mesmo que ela fala não quero ter filho ou qualquer coisa assim, a menos que ela não tenha a menor possibilidade de ter filho por ser esterectomizada ou qualquer coisa assim, porque se não, se ela engravida sem querer estar tomando ácido valproico, eu posso fazer uma hiatrogenia. Então, o antidepressivo que eu vou usar em mulheres em idade reprodutiva, a menos que tenha aí algum fator, pessoa mais orientada, uma pessoa que já tem uma vida de jogar estável, usa de hormonal, tem algum método anticoncepcional eficaz, ok. Mas não tem necessidade de trocar, ah, está tomando esse talopran, vou trocar por sertralina? Não existe essa necessidade 100%, a menos que tenha algum problema com esse talopran. Então, o melhor antidepressivo para grávidas e lactantes é aquele que tem funcionado bem, que é mais importante que a mãe esteja bem, apesar de algum efeito colateral no feto, se for leve, porque senão, a mãe não estando bem, nada vai ficar bem. O aleitamento materno em mulheres em uso de ácido valproico, a carvamazepina deve ser incentivado no aleitamento, não na gravidez, tá? Porque essas duas substâncias têm baixa excreção no leite e mesmo que elas tenham excreção no leite, a astrovalproica e a carvamazepina são usados em bebês com convulsões e quadros mais neurológicos no início da vida. Então, é uma medicação relativamente segura em bebês. Já a lamotrigina, a gabapentina, a tapiramato tem mais consenização do leite materno, deve ser evitada. A lamotrigina pode ser considerada individualmente na menor dose possível e, claro, a gente precisa monitorar os bebês e as mães por conta de alterações dermatológicas aí, graças. Tem relato de alteração renal, hepática e tireoideana em bebês expostos a lamotrigina, a gabapentina, a tapiramato, etc. Mas a gente não faz laboratório como rotina, né? Então, a menos que o bebê apresente algum sintoma, eu não vou pedir exame só para ver se ele está tendo alteração. Os antidepressivos no feto podem atingir 50% do nível cérico-materno, mas, em geral, menos de 1% da dose materna está presente no leite. Isso porque os antidepressivos, eles são indetectáveis nos lactantes amamentados durante o período em que sua mãe faz uso de antidepressivo. Então, estudo realizado com mulheres amamentando em uso de cetralina foi mostrado que a medicação não interferiu no desenvolvimento nem provocou adoecimento do lactante. Então, na gravidez, o antidepressivo entra na placenta e o bebê pode ter até 50% do nível cérico da mãe no sangue. Quando ele nasce e vai amamentar, menos de 1% está presente no leite, exceto aquelas medicações que eu falei que tem mais. Então, o correto aqui é a cetralina tem sido apontada como antidepressivo de primeira linha. A paroxetina não tem muitos efeitos adversos e nem eles plasmáticos altos nos recém-nascidos. A literatura encontra altas taxas de eventos adversos a ISRS nem tricíclicos? Não. Não encontra. Inclusive, tricíclicos são os mais bem estudados porque eles existem há muitos anos. A floxetina tem uma vida que torna uma meia-vida que torna a medicação muito apropriada? Não. Nada apropriada. E o citaloprã é excelente escolha por conta da baixa concentração no leite. Não, ele é um dos que mais tem concentração no leite. Tem 10% aí. Questão 10, a última de hoje. Entre as alternativas a seguir, marque a considerada fator de proteção para o suicídio. Sexo masculino, terceira idade, ter religião, não ter filhos e idade jovem. Bom, o suicídio, ele é uma... ele tem uma característica bimodal, né? Então, as pessoas, adolescentes e primeira fase adulta, adultos jovens e depois idosos, vão ter um pico de suicídio nessas idades. E geralmente o sexo masculino também é um fator de risco. Os homens se matam mais e as mulheres tentam mais. Para cada homem que tentou, três ou quatro, duas a três mulheres, não, duas a três, tentaram se matar. Cada homem que tenta. Ter uma religião é um fator de proteção. E aí não depende muito da religião. o que importa é que a pessoa tenha uma conexão com aquilo e faça parte daqueles grupos dentro da religião dela, enfim. Só dizer, eu sou católico, por exemplo, e não faz nada relacionado à religião, não é um fator de proteção, mas ter essa conexão realmente, essa espiritualidade desacervada, né, e ativa, sim. Não ter filhos é um fator de proteção? O que vocês acham? É um fator de proteção, vamos lá. A pessoa não tem filhos, ela é sozinha, então ninguém depende dela, muitas vezes, a menos que ela tenha pais idosos, que funciona como se fosse um filho, né, mas não ter filhos é um fator de risco. Então, ser a idade é um fator de risco, sexo masculino é um fator de risco, religião é um fator de proteção, a gente já respondeu, e a idade jovem também é um fator de risco, como eu falei, terceira idade e idade jovem são os dois ricos da curva ali. Não tem outros fatores de proteção, né, o casamento reduz o risco de suicídio, incrível que pareça, né, sendo os solteiros, divorciados e viúvos os mais propensos ao ato, a presença de filhos e atividades laborais também está associada à redução de suicídio, e aquela religiosidade considerada positiva, né, que é o relato de conexão espiritual do indivíduo com a vida, e não só o dogma, tá, é a espiritualidade mesmo. E os fatores de proteção relacionados ao comportamento de suicida, então é, são o cuidado de saúde pessoal, conectividade com outros indivíduos, família, instituições sociais, habilidades para a vida, né, que as pessoas têm uma melhor habilidade de enfrentamento, que faz a adaptação à mudança, autoestima e ciência de propósito significado na vida e crenças culturais, religiosas ou pessoais. Um dos fatores de risco sócio-demográficos para o suicídio, aí sim, sexo masculino, idade de 15 a 35 e acima de 75, os estratos econômicos extremos, né, pessoas muito ricas se matam bastante, pessoas muito pobres se matam bastante, também, dos extremos. residentes em áreas urbanas, então, o povo do campo não se mata tanto, desempregados, principalmente aqueles que perderam recentemente o emprego, os aposentados, muitas vezes por perder o senso de propósito, o isolamento social, né, pessoas que se isolam e isso, a gente está vendo agora, o isolamento social, embora tenha saído um artigo recente que fala que não teve um aumento em que teve até uma diminuição de suicídios nos Estados Unidos com isolamento social, mas a gente sabe que ele é um fator de risco, mas não quando imposto e sim quando desejado. Solteiros, separados ou viúvos, os casados, sempre, para lembrar, sempre pensa, os casados preferem uma morte lenta e dolorosa. E os migrantes, né, pessoas que migram de um estado para outro, que tem uma adaptação de cultura aí, que às vezes é difícil. Então, ter religião é um fator de proteção. era isso. Espero que tenham gostado. Eu sei que hoje foi mais longo do que o habitual, mas é para levar conhecimento a vocês. Graças e até daqui duas semanas. para receber notificações. E até lá. E até lá. Tchau.